Emocio, boa tarde. A justificativa dos advogados de Mauro Carlesse é que ainda há dúvidas sobre os prazos para apresentar a defesa do governador afastado. Isso porque, como a gente mostrou aqui na TV Nacional, inclusive por várias vezes, a Assembleia Legislativa tentou notificar pessoalmente Carlesse, só que isso acabou não acontecendo. E a notificação aconteceu por meio de terceiros em um procedimento que é chamado de citação por hora certa. Essa citação por hora certa aconteceu no dia 27 de dezembro. E a partir dessa notificação, os advogados teriam entre 15 dias para apresentar a defesa de Carlesse. Esses 15 dias venceram hoje e aí a argumentação da defesa foi de que, Como a própria Assembleia está em recesso e também os prazos processuais judiciais estão suspensos por conta do recesso dos advogados, eles querem saber se esse prazo está valendo ou não para apresentar a defesa. A Assembleia está de recesso desde 1º de fevereiro, vai até o dia 31 e o recesso dos advogados vai até o dia 20 de janeiro. E a defesa de Carlesse questiona como que ficam então esses prazos. E se estão em vigor ou não. O presidente da Comissão Especial de Impeachment, Elenil da Penha, do MDB, disse que o relator da Comissão deve apresentar ainda nos próximos dias uma resposta para esse requerimento. É com você, Marcinho.